Aleluia Aleluia Pois o Senhor lhe potente reina Aleluia 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 Pois o Senhor lhe potente reina Aleluia 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 Pois o Senhor lhe potente reina Pois o Senhor lhe potente reina Aleluia Pois o Senhor lhe potente reina Aleluia O reino deste mundo passou A ser do Senhor nosso e do seu Cristo E do seu Cristo E para sempre o eterno reinará 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 Rei dos Reis Rei dos Reis O Grande Senhor E Ele reinará Para sempre, sempre Para sempre, agora e sempre, para sempre, disse Aleluia, 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 aleluia Aleluia